O triciclo do Kiko! Eu vou pegar! Chaves, você não vai pegar meu triciclo! Por que não? Porque eu vou levar pra casa e ninguém vai encostar! Seu egoísta! É o que você disse, Chaves? Seu egoísta! Ah, Chaves, é só se você dizer as palavrinhas mágicas! Kiko, você me presta seu triciclo? Me sabe de algo mais! Que você é bonito e lindo, Kiko! É, você me prestaria o seu triciclo? É... Não! Eu vou levar! Você para com isso, Kiko, você é muito chato! É o que? Você é chato mesmo! Ai! Ah, é! Sim, é mesmo! Toma! Ah, é assim! Ah! Toma! Cê pensa que eu sou fraco! Ah! 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 Ai! 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 Você é muito chato! Ah, você que é? Você que é, Chaves! Sou nada! Você que é um chatão que não presta nada pros outros! Ah! Você que é? Ficar aí pedindo as coisas, seu pobre! Ai, você, seu buchechudo! Ai, você, seu... Sua gentalha! Ai, você, seu... Riquinho! Toma! 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 Você vai ver! Você vai ver! Vou nada! Não vou nada! Ah! Você vai ver! Não! Vou não! Vai sim! Vai sim! Não! Eu não vou não! Vai sim! Não vou não! Não vou não! Vai sim! Vai sim! Ah, você é muito chato! Você que é! Quer saber? Eu vou pegar a centriciclo e pronto! Ah! Tinha que ser o Chaves! Não é mesmo? Ah! Kiko! Kiko! O que que é, Chaves? Ela tá querendo... Ela trouxe o meu centriciclo e sexta! Ai, meu Deus! Eu vou cascar fora! Ah, não! Por favor! Por favor! Tira o meu centriciclo! Por favor! Desqueci! Por favor! Desqueci! Por favor! Desqueço! Seu mal criado! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Eu vou falar pra minha mãe e ela vai escutar toda essa história! Eu vou falar pra minha mãe e ela vai escutar toda essa história!